O leopardo é um dos mais fantásticos e mortais caçadores do continente africano. Com seu imenso poder de matar, é de se esperar que ele não tenha dificuldades de encontrar comida. E realmente ele não tem, mas isso é devido a sua inacreditável capacidade de comer uma variedade enorme de espécies disponíveis. Leopardos gostam mais de se alimentar de animais de porte médio, como empalas e porcos selvagens, e às vezes até babuinos. Porém, quase nada escapa do radar da fome de um leopardo. Ele pode comer de tudo, nem mesmo animais pequenos e filhotes escapam de serem devorados. Assim como no caso a seguir, onde um leopardo foi visto atacando uma presa em um local que, em tese, deveria ser seguro para ela. Essas imagens incríveis mostram o momento em que um leopardo foi visto subindo em uma árvore para ir até o ninho. Rapidamente ele desce com a ave presa na sua boca. A presa é enorme, parece até que é uma ave adulta, mas segundo informações, era apenas o filhote. Ele ainda não sabia voar e quando o felino apareceu no seu ninho, ele nada pôde fazer, a não ser esperar o momento de sua morte. Como o ninho era de difícil acesso, o leopardo correu o risco de cair lá de cima e se machucar feio, mas ele usou as suas imensas habilidades de escalar para obter sucesso. Dessa vez, esse felino mostrou que nem mesmo as aves estão seguras em seus ninhos e que a qualquer momento ele pode ir atrás delas. Apoio Apoio Obrigado.